Glória a todos nós! Amém? Amém! Aleluia! Deus te maravilha! Aleluia! 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 Deus te maravilha! Deus te maravilha! Hoje o chão vai se abrir E a glória de Deus vai descer sobre ti É hoje que o meu Deus vai fazer Milagres a conquistarem por você Se preparar e ir pra receber poder Se você ver, se é da sua mão Eu vou profetizar Maravilha, maravilha, maravilha Eu profetizo, eu profetizo que o mar vai se abrir Eu profetizo que as muralhas vão sair Eu profetizo com sal e poder Eu profetizo o arco vai acontecer Eu profetizo sobre tua vida agora Que todo o nosso, todo o mal vai embora Eu profetizo que você vai cantar O hino da vitória Foi quem vai cantar a vitória É hoje que o meu Deus vai cantar a vitória E a glória de Deus vai descer sobre ti É hoje que o meu Deus vai cantar a vitória Ele vai fazer acontecer na sua vida Um milagre, um milagre Se preparar e ir pra receber poder Se você ver, se você ver, se é da sua mão Se você ver, se é da sua mão Eu vou profetizar Eu profetizo, eu profetizo que o mar vai se abrir Eu profetizo que as muralhas vão cair Eu profetizo com sal e poder É o profetismo, algo vai acontecer Que todo o laço, todo o mal vai embora É o profetismo que você vai cantar O livro da vitória Vai cantar Vai cantar Vai cantar É o profetismo, é o profetismo que a mal partia vive É o profetismo que as do nada soltar E eu não sou o amor É o profetismo, algo vai acontecer É o profetismo, sobre tua vida agora Que todo o laço, todo o mal vai embora É o profetismo que você vai cantar O hino da vitória Vai cantar Vai cantar Vai cantar O hino da vitória Vai cantar Vai cantar Vai cantar O hino da vitória O hino da vitória O hino da vitória